Bom, quando a gente vai pesquisar sobre metaversa, esse conceito que está surgindo, principalmente no YouTube, o pessoal gosta de alarmar muito essas questões. E o pessoal faz muita correlação do uso do metaverso com o final dos tempos descrito na Bíblia, a questão do apocalipse e tal, a volta de Jesus. E eu quero que você faça uma correlação aí pra gente, até de onde que o pessoal está sendo alarmista e aonde que é a realidade. Ok, vamos lá. Os caras não estão mal. Toda fiadinha, tudo sequinho. Só polêmica. Vamos lá. Sempre a gente precisa trabalhar um pouquinho com conceitos, com algumas coisas que já existem que são poupadas, sobretudo na questão da pombuta. A tua pergunta foi? Eu quero que você faça uma correlação, tipo, da onde que, essa questão do metaverso, da onde que o pessoal pode começar a ser alarmista e até onde que ela é a realidade. Ok. A cabeça pensa muito rápido, enfim. Mas olha, ele está cheio aqui, cara. A gente fica mais leio. O que acontece é o seguinte, queridos. Nós vemos uma similaridade, eu posso traçar um paralelo entre um céu artificial, tá certo? E o céu de Deus. A ideia do metaverso, ele começa com, talvez, com a intenção mais econômica, mais de investimento, aquela coisa mais comercial. Interativo também? Também, mas isso do ponto de vista de quem consome. Porque se o metaverso é uma coisa universal, ele vai ter que ter uma moeda própria. Então, pressupõe que vai haver um comércio lá dentro, né? Porque se existe um dinheiro, se existe algo sendo oferecido, então tem que haver alguém que consome isso. Então, começa daí. Mas ele também pode ser um ambiente de fuga, né? Da realidade, da qual determinada pessoa está vivendo. E isso já acontece há muito tempo, né? No videogame, para quem é pai aí que está assistindo, quantas vezes você precisa ir no quarto ver o que seu filho está fazendo na internet? Quantas vezes ele tem que estar de olho para saber o que está acontecendo? O metaverso também tem essa característica. Porque ele é a associação de duas coisas, de dois mundos, né? O mundo virtual e o mundo real. E tem muita gente que vai preferir esse universo, esse tipo, esse estilo de vida ao mundo real. E aí começa um perigo. Porque o mundo real, ele existe, aliás. O mundo real, ele é real. Daqui a redundância. Mas a ideia é você pensar nisso, que muita gente vai entrar nesse universo e não vai querer sair dele à toa, a não ser para comer e tomar banho. Isso já existe no videogame. A realidade do videogame é essa. Conhece pessoas que entraram nesse caminho e quiseram sair mais. É o próprio mito da caverna, então. A própria Matrix. É. De verdade, é. A gente saiu da caverna e o pessoal está retornando para dentro dela. Exatamente. Essa é mais ou menos a ideia. Vem uma dúvida aqui na minha cabeça. Que uma das coisas mais importantes em uma igreja é a comunhão. É possível fazer uma comunhão no multiverso? Daí a pergunta de um milhão de dólares. Você sabe por quê? Porque o multiverso, ele na verdade é uma plataforma, um conceito que está sendo desenvolvido. Eu, particularmente, vou ter dificuldade de responder essa pergunta porque eu venho de um conceito que é muito mais sociável, de uma geração que é muito mais sociável do que a geração de vocês, por exemplo. Era muito comum ver as meninas do meu tempo, que hoje tem lá os seus 60, andarem de mãos dadas pela rua. Hoje, se uma menina andar de mãos dadas pela rua, os caras já pensam, ali vai alguém diferente, sabe? Era muito comum os meninos brincarem na minha infância, por exemplo, de amarelinha, passar anel, vôlei, além de carrinho de rolemã, futebol e tal. Mas era muito comum meninos e meninas andarem juntos. Hoje já não é mais. Então, o mundo, ele evoluiu, mas de alguns aspectos parece que ele está perdendo a sua condição de ser sociado. Tem muita gente que não vai à igreja para assistir o culto na televisão, lá pela internet, ou pela televisão mesmo, porque tem igrejas que vão. E o objetivo não era esse. As igrejas que estão na televisão eram igrejas que vieram para evangelizar, ajudar, ter como ferramenta a TV exatamente para que o evangelho fosse propaganda. E não é isso que está acontecendo hoje. Ela tomou um outro caminho e essa não é a igreja de Cristo. E esse é o problema, talvez, com essa situação que a gente está vivendo no metaverso. A igreja não pode perder o seu norte. O que é? É um ambiente de comunhão, eclesia, né? Significa assembleia e ela é um ambiente onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Eu não sei se é possível no metaverso ainda. De verdade, eu não tenho essa opinião formada por conta disso. Mas eu entendo o seguinte. Todo o ambiente que você vive, onde você está, ele tem que ser um ambiente de culto a Deus. Você é cristão e você, na sua individualidade, você tem sempre que estar cultuando a Deus. Não estou falando de levantar a mãozinha. Estou falando de ter um estilo de vida genuinamente cristão. Porque a igreja nem sempre pode estar reunida. Nós tivemos guerras aí, lutas. Hoje estamos vivendo essa situação na Ucrânia. Nós sabemos que tem crentes lá. Mas como é que eles lidam com essa situação? Em alguns momentos, eu acredito que alguns vão ligar o celular para ouvir uma mensagem. Então, ela serve como ponto de apoio. Mas não como uma referência, ao meu ver, por enquanto, de um culto. Propriamente dito, de um culto. Ela não serve ainda como nessa referência, nesse padrão. Ok? Próximas perguntas. Então, nós estamos vendo aí que é um tema bem delicado. A linha térmica e mais... O Brasil é um país desenvolvido, mas ainda existem muitas periferias. Nós estamos no quadro dos países emergentes. Que está nessa transição entre o terceiro e o primeiro mundo. E cada vez mais a gente tem visto a tecnologia chegar. Então, a TV Smart, por exemplo, é um modelo disso. Então, se você tem uma conexão simples de internet na sua casa, você já nem quer mais sair de casa para ir ao culto. Seria isso uma espécie de heresia, já que no Brasil nós não temos uma perseguição religiosa? É, a pergunta é interessante, mas a gente precisa pensar primeiro em definir o que é a Igreja de Cristo de verdade. A Igreja de Cristo, ela transcede a questão do tempo, porque ela é uma Igreja só. Então, os cristãos da Igreja Primitiva, como aqueles que ainda vão se converter, fazem parte dessa Igreja. Ok? Essa é a primeira ideia que a gente precisa ter em mente quando a gente fala da Igreja de Cristo. Ela não está necessariamente envolvida em uma placa denominacional. A segunda questão é que Deus permite ferramentas. Se você pegar as gênesis, até o período patriarcal, nós vamos ver pessoas que viveram 400 anos, 800 anos, mil anos. Você já imaginou um personagem hoje viver mil anos? O que ele pode criar em termos de pesquisa, de conhecimento. Mas isso acontecia no começo do homem na Terra, né? Ele conseguiu desenvolver, por exemplo, o metal. E você não pega minério de ferro e transforma esse metal. Precisa ver um ambiente, uma mistura química para isso. E o homem, lá atrás, ele conseguiu fazer isso. Então, quando a gente pensa que a gente está evoluindo demais, na verdade, não. Essa é uma ideia que você precisa ter em mente como cristão. Nós estamos evoluindo a partir daquilo que se tem. E eu posso usar um exemplo. Há 40 anos atrás, nós tínhamos um filme, 40 minutos, há 50, talvez até mais. Nós tínhamos um seriado, uma série, chamada Os Pioneiros. Que vai falar do pioneirismo nos Estados Unidos, os primeiros colonizadores e tal. E eles eram cristãos. Mas se você olhar o estilo de vida que eles tinham, era muito melhor do que o nosso hoje. E eles tinham muito menos do que nós temos hoje. Muito menos recursos do que nós temos hoje. Então, é muito complicado essa ideia de a gente responder diretamente ao metaverso, do ponto de vista de igreja. Porque ele não é ainda uma coisa palpável. A gente não tem muito para analisar. Nós sabemos de igrejas que já estão comprando lá. Mas isso pode ser um ambiente de negócio, como eu disse. Pode ser só um negócio. Então, vamos lá.